Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje eu estou aqui pra falar de uma coisa que eu amo, que é look total white. Então roda a vinheta aí, minha gente, que hoje é look total white. Tá preparado? Bom, eu sou a Fabiola Cassim, você está no canal do Pinotique, um canal de tendência, de moda, de tudo que é mais legal na vida. Ah, tá aqui! Então já se inscreve agora, que eu acho que você não vai se arrepender. E é luxo puro. Hoje eu estou aqui pra desmistificar essa coisa do look total white, sabe? Aquela coisa assim... Ai, parece que vai não... Tá no Rereon. Ai, parece que é enfermeira. Ai, parece que é médico. Não tem nada a ver, gente. Então eu estou aqui pra desmistificar essa história de você usar tudo branco ao mesmo tempo agora. Então eu vou mostrar vários looks pra vocês, porque é o seguinte... Todos os lugares que eu entrei nessas últimas viagens que eu fiz pra fora, eu vi muito o branco, aquele branco sujinho, aquele branco meio anos 20. Não é off-white, tá? É um outro tom de branco. É um branco amareladinho, assim, que dá um ar de vintage. Não é encardido, querida. Aquilo que tá encardido, você pode pôr de molho lá. Lembra que não pode usar candida em roupa branca. Já vou dar a dica aqui. Se você vai lá assistir o vídeo de roupa branca, porque não pode pôr candida. Candida, água sanitária. Candida é a marca, né? Água sanitária e cloro em roupa branca, ela vai amarelar. Fato! E essa história de colocar muito produto, produto pra tirar mancha, que a gente sabe que todo mundo resolve tudo, cuidado também, porque se você coloca um produto pra tirar mancha, você vai ter que te remover rápido e vai ter que remover com muita água, senão ele quebra fibra, principalmente algodão e tudo mais. Então, devagar. E outra. Gostou da peça? Não fica entupindo na máquina de lavar. Lava na mão. Então, roupa é o seguinte, usou uma vez, vai tirar, já lava. Não vai ficar encardindo, deixando aquilo nojento pra depois você lavar. Aí, roupa branca, a gente tá falando de roupa branca, vídeo de roupa branca, então eu tô te ensinando já a manter a roupa branca. Tá, querido? Perfume. Não dá pra reusar, porque se você passa perfume na roupa branca, ela vai amarelar. Você pode ser a pessoa mais asséptica, cheirosa e deliciosa do mundo. Não adianta, a roupa branca vai manchar. Se a gente tá falando aqui de protetor solar, mesma coisa. Camisa que eu ponho na praia, de algodão ou de linha ou de qualquer coisa. Colocou aquela, agora os protetores tão vindo sem aquele fator que mancha, né? Que deixa amarelado. Eu tenho uma bolsa da Goiart, chiquérrima, toda branca, com o logo muito sutil. E de tanto eu por aqui, ó, braço, braço, encosta e roça, roça, amarelou. Acabou, manchou a bolsa. Só isso. E nem adianta levar lá que ninguém vai trocar. Bom, então vamos aos looks, porque isso que eu inserei são as dicas pra manter esse branco. E parar dessa história de você achar que só porque você tá de branco é noite do Réveillon, você deixa aquela roupa branca pro resto da tua vida encostada só para a noite do Réveillon, tá? E você também não é médico, então vamos tirar isso do armário. Eu vou começar com essa aqui, que é linda, maravilhosa, pra vocês terem uma ideia aqui. Se a gente vestir e sair com essa roupa aqui em São Paulo, vamos falar assim, menina, tá achando que tá longe? Tá na praia? Mas assim, ó, uma camisa branca, uma chemise que é grandona, com cinto, com certeza ela tá de cinto. A bolsa, que é esse laranja, que não é aquele laranja que remete a uma coisa de sol, praia e tudo mais, é que esse laranja é fechado, que eu acho chiquérrimo, que é um laranja meio queimado. E uma rasteirinha, eu não estaria de rasteirinha, porque isso me irrita esse chinelo, né? A chinela, meu, tem um da Gucci, que é só por Deus, eu adoro aquele chinelo, mas eu vou falar, eu vou no sapateiro, realmente eu preciso lembrar disso, eu vou pra pôr no seu lado alguma coisa que escorrega. Tipo, o cara que faz, às vezes, o sapato não pensa nisso, né, gente? Dá uma raiva. Pior que eu tenho dois chinelos desse, eu vou pôr a bendita do negócio pra dar atrito, pro meu pé não escapar lá pra frente. Ela está com esse chinelinho, uma câmera linda, maravilhosa, morena, deu até saudade de voltar até morena. Então, uma chemise branca, você pode estar de tênis, você pode estar qualquer coisa, até com um coturno, fica maravilhoso. Pega a camisa do marido grandona, coturnão, tá feita. Aqui, a gente vai pra aquela que gosta do look mais caretinha. A calça de alfaiataria, que eu falei outro dia pra vocês, isso aqui, ó, vocês ficam me pedindo look de trabalho. Este, por exemplo, é um look que você, uma pessoa mais conservadora que quer ir no trabalho, você não precisa ser a modernona no trabalho, eu quero ir com uma roupa mais cool. É esse tipo de roupa, tirando a sandália, que eu não gosto dessa sandália aqui na frente, não é que eu não gosto, gente, é bonita assim. Mas se eu falar assim, eu vou comprar? Não vou comprar, porque eu já sei que vai, é datada. Ela aqui, ó, mês que vem eu já não quero mais usar. Assim, tá lindo, o pé dela é lindo, tudo lindo. Mas acontece que é uma sandália datada, poderia estar de escarpão, poderia estar de outra sandália, a sandália tá super chique, tá maravilhosa. E mulher que tem cabelo comprido, um rabo baixo de cavalo, óculos de sol, acabou. E olha, um blazerzinho desses mais curtos, e a calça de alfaiataria. Olha que bonito, alguém tá dentro do vácuo aqui? Alguém tá tudo justo? Não tá. Então a gente aqui vê, muito justo, não tem necessidade, já falei pra vocês. Essa aqui a gente tá assim, tipo assim, eu acho um arraso. Eu não usaria essa bota branca inteira, mas eu achei lindo. A gente tem que trabalhar com esse tom, gente, assim. Ai, mas gente, tudo branco, não precisa ser aquele branco total radiante. Dá pra ver que a parte de baixo dela é branca, a parte de cima é um tom de encardidinho do branco. Então você faz dois tons, põe um acessório, fica super bonito. Isso aqui é um casaco de tricô longo. Se você sai aqui e fala assim, doutora, você vai aonde? Doutora, você vai aonde? Esse tipo de chemise, que eu acho lindo, chiquérrimo. Mesma coisa, chemise de cambraia de linho com o saião, que eu uso pra cá. Eu uso isso aqui, adoro, eu tenho. Eu deixo bem aberto no meio, fica com as pernocas de fora. Ela tá com uma sandália linda da Valentina, um sapato daqueles antigos clássicos. Uma bolsinha ali tá super cool. É uma coisa que a gente tem que desmistificar. Porque a gente acha sempre assim, a gente, eu tô me incluindo, tá gente? É uma coisa assim, tanto é que aqui na minha casa é assim. Eu divido o armário de praia e o armário de dia a dia. Armário de praia é tudo multicolor branco. Tem muito linho, tem muita coisa. E o meu armário, o outro tem seda, tem um monte de outras coisas. Pra ETs e tudo mais. Então só pra vocês entenderem como a minha lógica também é a lógica de muita gente. Mas a gente tem que tirar isso da nossa cabeça e começar a usar no dia a dia. Agora essa menina, uma calça pantalona maravilhosa. Uma camisetinha branca, que poderia ser uma regata, ou poderia ser essa camiseta mesmo que ela tá aqui. Normal de manguinho, uma decote V. E eu só trocaria o sapato, por exemplo, teria de tênis ou uma coisa mais assim. Mas é maravilhoso. Então é todo branco, o look é total white. Esse lookinho aqui, por exemplo, que meninas, ela tá com todo de branco. E olha o que eu falei por cima, um colete sem manga que vai quebrar o branco. E você coloca com o acessório mais aberto. Então quanto mais parte do corpo aparente, quem é encanado com essa coisa aí do branco, dá uma ajudada. Então, e esse tom de branco também meio sujinho, é o que também ajuda muito. Eu comprei recentemente um blazer e uma calça da Nazara, que eu vou até por... Eu não gostei muito do blazer, que eu achei que foi longo. Mas assim, é aquele branco sujinho que eu falei, daquele cetim maravilhoso. Ficou, tipo assim, um escândalo. Essa também, pra vocês verem, calça reta de alfaiataria, camiseta. E por cima, aquele tonzinho sujinho que eu falei pra vocês. Então, você dá uma quebrada no branco. É isso que eu acho que tem que fazer mesmo. E eu acho que usar vários tons de branco, assim, nesses... É subtom, né? Que eles falam. Eu não entendo muito disso, mas assim, é tom sobre tom que a gente fala, né? Mas eu não sei se é subtom, o que que é. Mas é um branco sujinho, gente. É um branco amarelado que se sua mãe ver, adolescente, vai falar... Menina, ele tem cardida essa camiseta. Mas não é. É esse branco que eu tô falando. Olha quando eu falo pra vocês a história de aparecer um pouco do corpo. Já dá uma quebrada no branco. Então, é uma coisa que se você vestir uma camisa, você deixa mais aberto. Se você deixa os braços, deixa uma coisa, uma manga mais curta, as pernas de fora, muda completamente o look, né? Essa taxiquérrima, por exemplo. É muito sutil, tá, gente? Que eu tô falando pra vocês observarem, mas vocês têm que abrir o olho pra isso. Porque na hora de comprar, é bom vocês verem essa diferença. Tanto é que tem umas camisetas horrorosas que eu acho de... Uma marinha de algodão normal que são azuladas. Elas são azuladas porque, justamente, é aquele branco feio. Então, na hora de comprar, você tem que comprar um branco que é branco, normal. E esse amareladinho que também faz a diferença. Essa calça dela é de um outro tecido. Cada tecido dá uma textura e uma cor diferente. Então, às vezes você compra... Todo mundo chama de off-white, mas às vezes não é off-white. É um outro tom de branco. Essa aqui, por exemplo, ela tá taxiquérrima. Dá pra ver que tá frio, tá com um coturno. Um tricôzão por cima. Tudo bem que poderia parecer um roupão de banho. É o jeito que a pessoa se apresenta, sabe, gente? Tudo é uma questão de postura. Isso mais é pra vocês abrirem o olhar e perceberem que o branco não precisa ser usado só no Réveillon. Aí a gente já começa a partir pra passarela, vendo essas calças retas, lindas, com pluma, com coisa, com paitê. Já fico louca aqui, gente. Já fico louca. Tanto pros meninos, quanto pras meninas. Essa coisa do look total branco, eu acho que funciona super bem. Então, assim, às vezes a gente fica encanada. Ah, eu vou por tudo branco e vou por o sapato preto. Aí vai ficar nada a ver. Então, o que eu acho sempre, gente? Eu tenho um problema com a minha altura, eu quero parecer mais alto. Ou eu fico todo de branco, eu não me sinto bem, não quero. Então, simplesmente é o seguinte. Deixa uma parte do corpo aparente. É aquilo que eu sempre falo. Aqui o punho. Deixa a parte da canela. Deixa as extremidades com um pouco de pele. Que você acaba, assim, tipo, uma apaziguada na situação. Se caso você se incomodar com a história do look total branco. E misturar sempre assim, eu acho, diferentes tecidos. Então, se o tecido de cima, que é o do blazer e do, né, sei lá, do blazer com a calça. Seja uma coisa de um tecido mais nobre, de origem de seda, uma coisa mais legal. Um tecido mais pesado, ele vai ser mais amarelado, com certeza. Você não escolheria um branco. Escolhe um meio que esse off-white mais clarinho pra parte de fora. E na parte de dentro, uma regata, uma camisetinha de seda, qualquer coisinha que seja branca. Então, já fechou. Ah, mas sei lá, o sapato é todo branco, não vou usar branco. Tudo bem, põe um tênis, põe um escarpão vermelho, fica maravilhoso. Um amarelo, dá pra você brincar com as cores nas extremidades. A bolsa pode ser verde, pode ser roxa, pode ser pink. Porque você tá com aquele look total branco. Então, é isso que eu acho legal nessa coisa de desmistificar a roupa branca. Todos esses looks que vocês foram vendo aqui, tanto os meninos quanto as meninas, é isso que funciona. O que que eu acho, tipo assim, que pra mim não dá no branco? Aquela coisa toda agarrada. Também não é assim, ah, foi bom, falou que tudo bem. Tipo, eu vou desmistificar o branco também, aí eu ponho um justo, justo, branco. Eu acho que assim, fica, quanto mais oversized, ainda mais bonito. A parte de dentro justinho, e a parte de fora ampla. Esse jogo que eu, assimétrico, ou de misturas de formas que eu acho mais bonito e mais elegante, né? Pra usar um branco e não ficar cafona. Porque tem também um jeito de ficar cafona. Ou se tem. Isso aí é o mais fácil. Eu tô aqui falando uma coisa bem minuciosa, pra você abrir o seu olhar. E pra não ficar tão difícil. Ah, é verdade. Ah, é aquela roupa branca que eu tinha, olha. É verdade, realmente, eu vou usar. Não vou esperar até 2023, no Réveillon, que eu compre aquela roupa lá. Entenderam, meninas? E meninos, eu espero que vocês tenham gostado do look total white. E vamos arrasar. Aproveita também esse vídeo pro Réveillon também, já que eu falei, né? Então é isso. Um beijo, tchau. É hoje, é hoje. Uia. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.